E aí caçadores, tudo bom com vocês? Aqui é a Moniel e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, estou de volta com o Free Fire e hoje nós vamos comprar e testar tudo da nova atualização, tudo, 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 tá? Menos aquela mulher lá do Sort Royale que é a Valkyria, só aquela lá que eu não vou pegar hoje, mas o restante a gente vai pegar tudo. Eu tô muito curiosa para pegar aqui, vamos logo no Sort Royale e pegar o nosso gatinho! Nosso gatinho, galerinha, pode pegar com ouro, tá? Isso é bom porque a gente não vai gastar, não vai precisar gastar diamante, mas vamos lá então. Ah, esse aqui eu já tenho. Ó. Meu Deus, eu girei mais de 20 vezes essa bundega e não venho, vou ter que pegar no diamante esse trem, esse gatinho. Meu Deus, que gato que dá trabalho. Meu amigo, haja ouro, menino, haja ouro. A gente vai ter que comprar, porque lá na loja eu vou ter que comprar o gato. Meu Deus. Level 2, level 3, level 4. Ai, vamos ver esse gatinho aqui. Aqui, 150 diamantes. A raçãozinha dele é 30. Eu acho que você vai ficar com fome mesmo, filho. Vai ser 150 diamantes que eu vou gastar. Nem tem um desconto nesse trem, mas vamos. Aê, comprei o gatinho, 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 gatinho. Beleza. Ok, pegamos o gatinho, belezinha, belezinha. Eu vou comprar, eu não vou comprar ração, eu vou comprar uma raçãozinha, vai, pra ele. Só umazinha, vai. Só umazinha, por favor. Pelo amor de Deus. E agora? Ah, ele já tá aqui no love. Oh, que bonitinho. Bonitinho, que bonitinho, que bonitinho. Agora eu consigo alimentar ele. Eu consigo alimentar ele. Ele tá level 1, ó. Aí eu dou a comida insuficiente. Aí eu dou uma comidinha pra ele. Ok, beleza. Mais uma comidinha pra ele poder chegar no level 2, pelo visto. Caraca, ele vai subindo de level. À medida que a gente vai dando raçãozinha. Mas deixa ele passar uma fomezinha por enquanto mesmo. Que ele tá ótimo desse tamanhozinho. Bom, agora vamos lá no personagem, galera. Vamos lá no personagem. A nova personagem, que é essa daqui. A Moco, é? A Moco. Moco. Vou chamar ela de Moco, né? Essa Moco é aqui. Bonita, que só dá nada. Eu vou comprar ela, a Moco. Eu vou comprar ela completa. Ai, meu coração. Vou comprar ela completíssima. 1.500 diamantes. Tem desconto? Bom, ela vai ficar com 1.300, que eu tenho descontinho aqui. De menos 200 nela. 1.300 diamantes. Beleza. Beleza. Pegamos a nova personagem, Moco. Ó, a nossa Moco. E já vamos equipar logo. Pronto. Moco está equipada. Já tem habilidade aqui, ó. A habilidade dela. Olho hacker. Ai, Garena. Marque os inimigos que Moco atirou por 2,5 segundos. A informação será compartilhada entre a equipe. Então, se a gente ver um inimigo atirar nele, a gente vai revelar a localização dele para os nossos amigos de equipe também. Entendido. Vou liberar logo essa habilidade dela aqui, né? E só. Eu não vou gastar mais dinheiro não, filho. Eu não vou gastar mais dinheiro com você não. Não sei nem se eu vou gostar dele usar. Então, está aqui a Moco com o gatinho. Já vamos lá no cofrinho equipar a roupinha dela. Colocar a roupinha dela. Vamos colocar um óculosinho nela, tal. Ok, aqui a roupa dela. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Já estou com a nova personagem, só o filé, com o meu gatinho aqui do lado. Pronto, nova personagem. O meu gatinho, o meu gatinho que vai se chamar Farofinha. O meu gatinho vai se chamar Farofinha. Farofinha. Farofinha, meu gatinho. E a nova personagem. E agora a gente vai jogar uma partida para testar tanto as habilidades da personagem como as novas armas. São duas novas armas que está tendo. Então, nós vamos testar. Vamos lá. Deixa eu montar um squad aqui. Opa! Olha aqui. Ó, ó, ó. Cadê meu gatinho? Cadê meu gatinho? Cadê meu gatinho? Por que ele não está aqui? Aqui o negocinho dele. Você tem que apertar para ele vir. Ah, eu tenho um negocinho aqui, ó. De apitar ele. O Pet respondeu o seu chamado. Ai, que legal. Eu chamo ele, eu apito. Quem respondeu? Você quer que eu te fale a real? Você quer que eu te fale a real? Não. Coisa inútil. Eu sei que é inútil. Não. Isso daí eu sei que é inútil. Eu subi na barriga. Ele ficou embaixo da barriga denunciando a posição. É, esse gatinho aí vai revelar a posição mesmo. Com certeza. Vamos logo para aqui. Vamos para o cemitério? Vamos para o cemitério? Vai estar lotado de gente lá. Eu marquei no mapa. Vamos lá no cemitério logo. Ó, o gato! Ai, o gato! O gato aqui de perreca aberta aqui. Mano, muito engraçado, velho. Não, e eu abro o paraquedas e o gato continua flutuando. Ele é voador. Ele tem asas. Asas. Tá igual aquela bonequinha. Aquela... Asas escondidas. Eita, já tem gente me atirando, velho. Vai, gatinho. Me salva, gatinho. Me salva, gatinho. Ele tem poderes super especiais, viu? Super! Nossa, ele tá me defendendo, logicamente. Bom, tamo aqui. Ih, gente. Grave... 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 Cemitério. Ah, bom! Se mordendo os outros. Seria bom. Meu jogo tá legando um pouco. Tem um cara junto comigo aqui. Ele já pegou a arma e ele vai me matar agora. É a ranqueada. Gente, olha o gatinho, velho. Olha o gatinho, mano. Ele sai da minha cola. Meu Deus do céu. Gente, essa personagem é muito da hora. Ela é bonita, pacas. Nossa, esse gatinho, ele fica... Ele fica sumindo e aparecendo do nada. Tu tá me assuchando, Pert. Gente, ela tem uma busanfa, essa mulher. Ela tem uma cintura bem fininha. E uma bundona. Essa minha personagem, ela é muito avantajada, viu? A Garena... A Garena caprichou. Não diminuiu... Não economizaram na bundinha dela, que nem fizeram com a Caroline, né? É porque é com a Caroline, meu Deus do céu, Beg. Achei a nova arma. Deixa eu pegar aqui a nova arma pra me ver. Nunca peguei essa nova arma. Me dá aí, Odestro. Me dá aí a arma. Nossa arma. Dá de ser engraçado. A N94. Caraca, primeira vez que eu tô pegando essa arma. Olha, ela tem como colocar tudo nela. Tem como colocar tudo nela. Tem como colocar tudo. Eu acho que essa arma é uma bosta. Eu não posso... Ah, eu vou experimentar agora. Bom, vamos lá. Caraca. Eu tô de coronha 3. E tá espalhando tiro mais do que tudo. Nossa, que... Credo, mas espalha muito tiro. Que isso? Olha o carinha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Vocês estão vendo o personagem lá que eu tô atirando? Olha lá, ó. A minha personagem mostrou. Gente, eu tô de coronha 3. Tá espalhando tiro demais. Que isso? Você é louco, cachoeira? Nossa, tá espalhando tiro mais. Tá espalhando tiro demais. Eu tô sem kit, velho. Ó. Eu atirei e mostrou a posição. Atirei e mostrou a posição. Meu gato tá aqui o tempo inteiro do meu lado. Meu Deus do céu. Eu tô aprendendo é como é que usa essa arma, meu jovem. Eu não sei nem como é que usa essa arma. Ou a arminha ruim. Você é louco? Faz aqui, mano. Faz aqui, ó. Agora a fama, a fama, a fama. Caraca, a fama agora vai se tornar a minha nova arma. Voltou a ser a nova arma preferida da Amoni. Porque eu só larguei a fama por causa disso daí. Porque ela atirava e parava. Só por isso que eu larguei ela. Cadê os caras, gente? Bora caçar a gente pra matar, pelo amor de Deus. Eu queria matar alguém com essa arma. Ah, eu achei a nova arminha. Ah, que legal. Deixa eu tirar a minha pequena aqui. A nova arminha pra curar, ó. Pistola de tratamento. Ela causa dano contra inimigos e cura seus aliados. Ah, então quer dizer que se eu atirar nos caboclo, meus inimigos, vai causar dano. Mas se eu atirar nos meus inimigos, vai causar... Vai... Como é que fala? Vai curar. Sim. Vai curar eles. Aí, eu vou usar no farofinha. Calma, eu vou usar no farofinha. Que legal. Vamos ver. Peraí, deixa eu testar a distância. Deixa eu testar a distância. Fica aí, farofinha. Caraca, velho. Que legal. É bom que usa... Ela usa o... Ela ocupou o slot da pistola. Que a gente praticamente não usa, né? A pistola mesmo. Que legal. Que legal. Show de bola. Gostei. Ai. Velho, eu não consigo... Ai, ferrou muito aqui. O farofinha... Gente, olha essa arma, velho. Olha como varia os tiros. Nossa, eu vou pegar a UMP mesmo. É, eu vou pegar a UMP e... Chegar no cara mesmo. É o jeito. Ih, a Moni não tem gelo. Eu pensei que tinha gelo. Derrubei um aqui, mas vamos finalizar. Passe o mundo cruel. Cadê meu gato? Meu gato. Cadê meu gato? Não vai me salvar, não? Ah, esse gato é inútil. Esse gato é inútil. Não vale nada esse gato. Vamos cair logo aqui, ó. E no cemitério aqui, ó. Deu. O dentro já... Ai, tem gente aí já com arma já. Pera aí que eu vou entrar nessa casa e pegar a arma aqui. Eu vou te salvar. Relaxa. Roubaram minha kill aqui, ó. Ô, gato nojento. Ô, gato nojento. Fica me assustando. Me dá uma arma. Não, eu tô sem arma ainda. Eu não acho uma arma. Eu achei uma pistola até agora. Nossa, Garena. Nova área no jogo, mas não tem arma. O que que tem aqui nessa nova área do jogo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Achei a K98. A arma é a bosta do jogo. Pelo amor de Deus. Não quero. Sai. A K. Aí sim, a Kzinha. Só o filé. Tá tendo treta aqui em cima, ó. Tem um cara aqui, ó. Só que eu queria testar essa arma nova. Só que eu não vou conseguir testar ela. Teu cara tá aqui em cima, entendeu? Queria testar a nova arma, velho. Ah, nem. Eu quero testar a nova arma. Aqui, ó. Deixa eu testar ela aqui. Mano, não valeu real. Eu sentei o dedo. Não presta, não, de perto, essa bodega. Tu pode sentar o dedo do jeito que for, que ela não presta. Moço do céu. Eu sentei o dedo no trem aqui. Não funcionou, não. Tem aquela pistolinha aí, não, de coisa? Ah, danger. Não, tá. Não, mas que bosta. Na descrição dessa arma tá dizendo. Fuzil automático, munição AR. Tem o poder de fogo extremamente alto. Eficaz em todas as distâncias. Eficaz em todas as distâncias. O cacete. Nossa. Não vale um real de perto essa bodega. Eu entendi. Tem cara, tem cara, tem cara, tem cara. Bem ali na frente, ó. O meu amor saiu, ó. Pera, meu bem, que eu vou lhe salvar agora. Velho, eu sou muito ruim de tiro, mas... Tipo, eu errei... Eu errei muito o tiro no cara. Meu Deus do céu, é muito ruim. Ah, tem um cara na guarita. Verdade, peraí que eu vou lhe salvar. Eu vou lhe salvar, Farofinha. Eu vou lhe salvar, Farofinha. Meu jogo tá legado mais que tudo. Mas eu vou lhe salvar. Eu vou lá te vingar, Farofinha. Vai lá, te vingar. Vai lá se vingar, vai. Eu vou me vingar, peraí. Eu vou morrer completamente do Farofinha que não veio me ajudar. Tá full 3 a minha arma. Minha arma tá full 3. Peraí, que eu vou lá pegar essa guaritinha, velho. Eu tô tentando. Eu vou deixar esperar só o cara colocar a cabeça ali. Aí ele não vai colocar. O Desce vai matar antes. Beleza, o Desce matou. Vamos ver se nós conseguimos... Não, aquele ali tá em pé. Aquele ali tá deitado. Vamos ver. Vamos sobe. 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 Mano, é muito ruim isso, hein. Você é louco, Cachoeira. Já de tanta variação de tiro é essa, meu jovem. Não presta, não. Não vale um centavo essa arma aqui. Creve, parece que eu tô atirando com plástico, sabe? Sei lá, velho. É muito estranho. Muito estranho. Vou cair. Não tem como, não. Essa arma aqui é impossível. Joga no mato. Joga no mato. Não quero essa arma, não. Não use essa arma nem com nada, velho. Essa arma aqui é a pior de todas. Essa arma é mais ruim do que tudo. Tá aqui em mim. Eita, eu tô... Eu ia colocar gelo, mas eu acabei de lembrar que eu não tenho gelo. É, acabei de lembrar desse detalhe... Desse detalhe. Ai! Tomou o mesmo cara que eu. Sério? Não, eu... Eu fiquei tentando atirar nos caras de longe lá com essa arma, mas tipo... Não, não, não. Eu... Nossa. É muito ruim. Que arma ruim. Pelo amor de Deus. E o que vocês acharam da habilidade da personagem de mostrar... No mapa? O tanto faz, tanto fez? Eu acho que o tanto fez, tanto faz. Tipo, acho que não ajuda não, não. Acho que não ajuda não. Sei lá. Não, assim... Depende de... Se eu não fizer microfone, se eu não dialogar é bom. Mas eu preciso muito mais de uma na casa. 250. SW. SW. É. Galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Gente, não gostei da nova arma. A Aine lá. O fuzil automático. Muito ruim. Varia muito o tiro. Não pretendo usar de jeito nenhum. Nem de longe, nem de perto, nem de média distância. Não gostei. De jeito nenhum. A arminha lá de você... A pistolinha de você atirar e dar dano aos inimigos. E poder dar cura pros seus amigos. Ok, gostei. É útil. A habilidade da personagem. Eu achei que tanto faz, tanto fez. Eu não pretendo usá-la. Assim, tipo... Não tenho essas vantagens. Não é aquela coisa que faz muita diferença. O gato é só de enfeite mesmo. Não tem nenhuma habilidade. Ele não faz nada. Ele simplesmente, na verdade, tá ali pra te derdurar. Porque tem alguns lugares em que ele buga. Que ele fica enganchado e tal. E aí mostra sua localização. Se você tiver uma ranqueada querendo se esconder. Escapar dos caras. Daquela camperada. Ele vai te denunciar. Então... Caraca. A única coisa que eu gostei mais foi a pistolinha mesmo. Só. Tipo, o resto eu não fiquei muito impressionada não, tá galera? Nessas coisas que a gente testou hoje. Mas é isso galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. A personagem. Do Pet. E das novas duas armas. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Super beijo. Tchau.